Ó Deus de bondade, acolhei nossos pedidos, nossas intenções, nossas preces. Neste tempo quaresmal, aumentai a nossa fé, a sabedoria e o amor pela verdade, para que possamos melhor servir as pessoas que necessitam da Tua Palavra. Senhor, abençoai todas as criaturas, a natureza, nossos trabalhos, nossa família, nossos estudos. Abençoai o Centro Universitário Franciscano, alunos, professores, funcionários colaboradores, religiosos e religiosas, funcionários, todos aqueles que colaboram de uma forma ou de outra. E a você que nos acompanha através da TV Unifra. Senhor, Tua bênção na paz, na justiça e no amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.